Salve, salve galera, beleza? Meu nome é Welito, como vocês já sabem faço parte do canal Tecnube Então pessoal, hoje a gente tá dando pra vocês aí o Hard Reset do Blue Dash M2 Galera, um processozinho bem fácil, bem simples de fazer Como você pode ver, ele tá com jogos, ele tá aqui em uso Só que lembrando galera, fazendo o reset nos botões, provavelmente ele vai pedir a senha do... Do Gmail, então tenham ela em mão, senão o processo é chato pra retirada do mesmo Lembrando que nós do Tecnube não nos responsabilizamos por qualquer dano ao seu aparelho Vamo lá galera, assim o procedimento é bem simples, eu vou apertar volume mais e o botão power juntos e deixar pressionado Aí deixa pra alguns segundos, aí ele vai ligar Vai apertando, aí vai aparecer essa tela aqui ó Vocês vão pressionar o botão volume mais uma vez Vão deixar ele pressionado e vão dar um toquezinho no power Perfeito Vocês vão baixar aqui ó Lá tem data factory reset e vão apertar o volume Vão chegar até lá com volume menos e vão apertar o volume mais pra selecionar Vamos descer até aqui em Yes, Delete or User Data Vamos apertar, vamos aguardar Pronto, feito isso, vocês vão apertar o botão volume de novo O volume de cima de novo pra selecionar aqui, Rebote System All E agora é só aguardar E agora é só aguardar Vamos botar em Português Brasil Ó, aí tá vendo galera, ele vai pedir o... O Gmail aqui né, ele não vai deixar pular aqui Que ele vai precisar, só vai ter que botar no Wi-Fi E logo em seguida ele vai pular o... Vou pedir o Gmail ali Que tava no aparelho Não adiantou botar outro Se você gostou do vídeo, dê o like Não esqueça de se inscrever no canal E acompanhar várias outras novidades Análise desse aparelhinho Entre outras várias coisas Valeu galera e até a próxima Tchau